Eu terei A não Nossa, eu comprei... É... Matapomo, velho, sem querer E posso catareco de novo, velho Acho que não Não, olha, smokaram? Eu queria comer essa partida ali, também que eu coisa aviso com o pato Tô Tô Tudo errado Tudo errado Quem não tem... Quem não tem PC aqui, fi PC... Se fosse meu PC, eu tinha aqui Se fosse meu PC, eu tinha aqui Oi Oi Não Deixa eu pegar o caçador essa vez, testar Eu vou trocar o botão, cara, o E tá me fodendo muito Acostumado com F Cara, eu não tô conseguindo extremar Tipo, até... Até não tá aparecendo, tá ligado? Tá ligado, mano Nossa... Tua voz morreu aqui O que morreu? Tá... É... Tá bugando Tô... 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 acho que caiu gente aqui terei inimigo terei inimigo terei uma arma aqui embaixo aqui terei inimigo terei inimigo ai a festa foi pro saco terei inimigo 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 Eu gostei de jogar de mágoa, muito bom Jogar de guerreiro, então eu pensei que pegou guerreiro Mas eu não joguei de mágoa Jogar de engenheiro Peço 90% dos caras já em guerreiro Eu vou ver os caras vermelhos Não falta esse, meu jogo está sem som Eu também estou sem som Dá pouca volta aí, não se preocupe não Aquela hora que a gente pulou ali, eu tinha pulado errado Só que aí você pulou junto e eu falei, putz, não vou nem falar nada Mesmo se você quisesse, não ia sair só o mesmo É É no meio ali, tem uma flechinha ali, tá vendo? Eu não sei como vai pra frente Lá não vai chegar não Não, é embaixo, é dentro da montanha Pega o primeiro aqui na ponta Pega o primeiro aqui na ponta Caramba, eu estou sem som Você está com som? Vamos cá com a gente Pega a arma e mata a esp É, custou Tem um rift, mas acho que não vai dar certo não Tô com dois rifts Tô com três rift, queira Tô com três rift, queira Matei Com certeza Beto, como que invoca o cavalo? Ahn, isso é uma coisa que eu não sei Achei Z 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 Eu vou pegar só porque ela dá muito dano Eu vou pegar só porque ela dá muito dano Eu quero desmontar as coisas que você não vai deixar pra trás Ó, você foi lendário, entendeu? Daí você pergunta pra amiguinho se ele quer, entendeu? Tipo item branco você desmonta, entendeu? O meu jogo travou Eu também Increíble Nossa, o jogo travado junto, né? Obrigado, galera, por vocês que estão me hostando, eu agradeço muito isso, muito agradeço, eu vou lutar de volta se você falar alguma coisa no meu chat, eu vou estar feliz. Concorda, Beto? É isso aí. Você concorda. Vou capturar a janela, vamos ver se ele vai conseguir capturar agora. Por algum motivo ele não consegue capturar o jogo. Eu queria compartilhar até a Steam, tá ligado? Ah, tenta compartilhar, acho que eu estou usando Game Capture, Beto. Ah, abriu o jogo como administrador, ajuda. Ah, depois eu abro. O jogo não, o... a Steam Labs. Ah, tá. Quase que eu perdi espaço. Não cai lá de novo não, Antony? Tá bem ali, ó. Eu sou uma bazuca. Vamos lá direto ou não? Vamos lá direto. Tudo bom. Sem querer, eu não escolhi minha classe. Do Carro? Olha só. Ta vendo não que nem o cara né. É isso para você. Pode pegar. Essa era a arma lendária que você tava falando? Poxa lendário né? Não. O lendário é amarelo, sempre foi. Não! Você tá bloqueando ai, Kira. Como que melhora as coisas aqui? Tem que ter pontos, nós não temos pontos ainda aqui. Cadê? Que pontos são esses? Eu tenho 25. Então, Kira, é pouco ainda. Vale a pena, entendeu? Achei que você já chegava fazendo alguma coisa. Ah, você acha que é fácil assim? Poxa, sai item lendário dali, você acha mesmo? Que ia ser tão fácil. Beto, você tá indo embora só ou assim? Vamos lá, que o ViviBot anunciou que o Nightbot o pôde de level pra troll. Parabéns, o Nightbot. Fico feliz por você. Beto, já lutearam? Eu sei. Eu acho que vai matar os humilhantes. Eu acho que vai matar os humilhantes. Você sabe que esse bagulho faz muito barulho, né? Olha, o bagulho não é esse? Vai achar gente pra tretar? Eu quero achar gente. Eu não quero que seja cercado por gente que... É por causa desse efeito barulho. Pode dizer que eu não posso chegar fazendo isso. Pode ser, mas eu não aconselho. Possivelmente eu não vou morrer por causa disso. O jogo é tipo pub. Se tem tiro sempre tem gente eu invoco. Mas sempre tem mais gente. Tem um forja aqui. Beto, acho que abriu barulho. Ah, não. Eu quero pescar X-Man pra ficar pulando. Desculpa Beto, mas é melhor pra se movimentar. Estou soltando-se. Barulho. Quero, quero O fogo entra em Ah, então também tem as habilidades melhoradas, né? Você luteu essa aqui? Você luteu aquela ali, Betta? Não. Tem duas poções aqui, você quer uma? Você quer uma poção? Peguei. É pior eu não sabia que dá pra pegar. Mas é cento e pouco pra fazer uma pulmão madura. Não, é 220, por aí. Cara, eu pulo muito alto agora. Betta, levei tiro. Betta, levei muito tiro. Tá doendo, Betta. Betta, tá doendo. Eu não sei se ela tá levando. Possivelmente lá de cima, que é onde? Ah, achei. De onde? Em cima, lá. Levei tiro lá de cima. Esse cara tá de rock. Oh! Caralho, tá muito legal essa cidade. Ele quebrou minha armadura toda ou eu tô doidão? Ele quebrou tua armadura toda. Trombado. É um sniper. Ah, ele ali! Ele na direita aqui. Você acha que eu falei ele ali pra quem? Ah, ele ali. 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 Ele correu. Ah, aí tem outro. São dois times, Kira. Ai, não sou sem vida, Betta. Por que você tá aí? Por que você tá aí? Sai daí. Betta, Kira, em mim, em mim, em mim. Em cima de mim, Betta. Em cima de mim, Betta. Betta, em cima de mim. Não, tô falando que tava em cima de mim. Porque ele tá indo na sua direção. Kira, são três, Kira. Tem um cara atrás de mim aqui também. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Droga, não pegou, sério. Ah, já era. Viu, fica pulando. Falei que ia trair dois times. Foi divertido. Mas, pô, pai, na hora que eu fui me curar, o cara me matou. Betta, mas você gostou de olhar o plano, né? Por que você não jogou uma trap nele? Betta, meu Deus, não podia fazer nada. Foda que o jogo trava em alguns lugares, eu tento também estar nos esses. Não. Olha, olha que o jogo só fica no alto. Não tem babagem do alto, você viu? Por isso que eu achei estranho. Não. Vai nas configurações, tá? Gráfico. E olha lá. Mas tem pra cima? Tem. Eu tô no máximo. Ó, o Pro tá falando, você saiu da sala? Deu ou não? Ele me puxou. Oi. 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 Ué, vocês saí da sala? Não, eu saí. Ele me puxou. O que? Por quê? Pra fazer barulho. Não, tá safe, mano. Qual foi? É você que tá me atrapalhando, pô. Aí, 27. Ok. Eles acham que tá atrapalhando a gente Ó Tá né Tô sendo chato Ah, susto Por que você moveu eles? Por causa do online Tô engenheiro de novo Eu gostei do engenheiro, o engenheiro tem escudo e coisa e tal Ué, não gostei desse lagzinho cara, que tem vezes atrapalha numa coisa Você viu que eu tava dando bala na cara dos vagabundos, né? Nossa, não, 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 não Deixa eu botar a classe Esse é mago Ah, mas é legal Ah, mas eu gostei de Warrior, porque... Hã? Não, fui de arquero É Então, vamo criar um lugar safe Provavelmente o lugar safe é aqui Concordo? De acordo? Aí você trozou muito, Beto, porque a gente vai conseguir chegar lá, né? A pau, a gente tá conseguindo pular aqui, que é do lado Eu sei Eu não sei voar não Eu não sei voar não Tô lá É, tem um time caindo lá Como que você ferre? Se a gente cair primeiro a gente pega um arma e mata eles? Não, parece que eles tão caindo lá, não, são dois times Beto, eu já tô mirando na cara, ah, o cara vai chegar primeiro Vou mirando na outra Hum... Eles já choram Eu sei O que, você tá com arma? Claro, acabei de spawnar, tô com arma, claro, claro É que eles já tão com arma Não se importe com eles Não se importe sim, se vocês me verem eu vou morrer É impressionante tem um cara na tua casa O que você tá achando? Vou entrar aí Eu tenho uma faca Pra fora Ah, tem uma arma aqui, vem aqui pegar Tem uma faca também, só que eu desfiz ela, esqueci que você não tinha arma Eu vou entrar na sua caminhada Eu vou entrar na sua caminhada Qualquer que vem aqui pra gente Eu vou entrar em casa E eu vou entrar em casa Vira a galinha. Vai, Kira. Tem mais um, Kira. Vai, Kira. Tem mais um, Kira. Kira, você vai... Ele volta ao normal, Kira, se não matar. Nossa, Kira, isso é muito mesmo. Inimigo. Kira, meu lado aqui. Vem que eu tô sozinho. Acosta, Kira. Acosta. Não, mas o amigo dele tá acosta, Kira. Aí, ó. Matei ele, Kira. Matei ele, Kira. Matei ele, Kira. Vai, Kira. Vai, Kira. Matei ele. Atrás, Kira. Aqui. Tem mais um. Matei ele, Kira. Kira, corre. Seis segundos, Kira. Seis segundos. Calma, Kira. Corre. Josias. Vai, Kira. 1. Cri-2, 1. Vai, Kira. Eu matou meu amigo, filha da p***. Matou ele? Perto. Acabou a bala, ai... Você não abriu? Não. 320 né? Eeeeh Desculpa Troca Já tá lá Não tô Esse jogo foi bem divertido, cara Pito, você pode dar uma esperada aí? Posso Três e dez Foi Eeeeh É muito divertido Você não esquece do Viu? Viu? Você viu que tem uma pincel mostrar vídeo ao vivo? Não Não Tem coisa pra comprar nesse modo? Não Acho que não Eu fui só com o mest... 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 sabe? Cosmético Aham Você viu a menina que eu te mandei? Não Não, não Vai me sair Está jogando em Tava Shaker? 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 Ah, sim. Está jogando em Tava Shaker? 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 Ok, eu não quero desculpa não aqui. Meu Deus, eu buguei. Estou com uma Glock. Opa! Kira, eu usei minha habilidade para subir uma escada gigante, né? Ah, eu peguei lá de cima. Ok. Meu Deus, eu quebrei a arma. Tem que ajudar, Dui? Por que você não tava no ponto que eu marquei aqui? Quero tomar as farce do mapa que trava. Começa a travar meu jogo. Vai, vai, vai. Está fora. Atrás de você. Vem para a minha direção aqui para eu te ajudar. Me relaxa, me relaxa, só me relaxa. Agora você tem a Hs. Tem a Hs. Tá lá no fim, lá. Atrás de alguma coisa, do carrinho ali. Tomou a Hs. Tem 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 a Hs. Serviu. Tem a Hs. Derruba! Derruba! Erobra, filha da putu! Ah, toma um granada. Beto, eu vou lá buscar ele. Ai, derrubou! Caraca! Fiz que eu tenho N6 na direita. Só pega. Ai seu, ai seu, ai seu, ai seu. Pegou a laranja ai. Ué, tem mais coisa? Eu não. É, porque eu pensei que ele ia sumir, tá ligado? Só que é lá na frente também, você viu né? Ah não, é marcação. Caraca, você tem que mirar pra cima. É, eu não vi isso. Vira. Ah, por isso que eu não estava fora. Eu acho que você tem pontos para forjar alguma coisa, você quer forjar alguma coisa? Caraca, eu tenho 180. Tem uma forja aqui na frente? Bora. Tem lá na frente lá. E drop. Vai ser pra gente. Eu sei. Vai cair bem aqui esse minilogue. Esse é meu. Você que abriu. Você que abriu, Romualdo. Deixa eu abrir pelo menos. Não, foi você que abriu. Eu nem encostei no airdrop. Não. Na moral, eu nem encostei no airdrop. Te juro. Então ele abriu sozinho. Eu não apertei o botão para abrir. É sacanagem, cara. A gente acabou de sair de lá. É, não é uma sacanagem. Vai comer legal esse jogo? Não tem queda. Dane de queda. Eu não acredito. Vai, abre lá. Ai, ai. Uma pistola. Uma pistola. Uma pistola. Não, eu quero isso não. Eu quero. Inimigo. Caraca, você desviou bem na hora. Boa, Kira. Boa, amigo dele. Tá aqui. Recura a vida. Tá meado, Kira. Virou galinha. Deixa eu pegar a vidinha aqui. Tô sem vida. É a da? Nossa, que botão escroto. Mas tem um rifle aqui que dá 600 de dano. Você sabe, né? Não gostou, quebra. Acredito. Sério, Kira. Você fica apertando esse botão, Kira. Ah, eu já tô no limite. Tu não quer sair sniper aí? Eu posso quebrar? Pode quebrar. Vai ter uma coisinha aí, ó. Eu não posso pegar. Tem limite aí. Você pegou o limite. É, Kira. Eu vou ter que ir lá na forja. Tem uma forja ali, ó. Tem uma forja ali. Tá, tamo aqui mais perto, né? O que é isso que faz? Será que dá dano em mim? Não, não dá. Dá sim, dá sim. Calma, Beto. É que tirou meu escudo. Meu Deus. O que você jogou? Não era a escudo, acho que eu queria usar. Pô, toma escroto, K. É H, cara. Toma cuidado, Kira. Forja sempre tem inimigo, Kira. Ninguém vem aqui. Tem intel ali em cima? Tem intel ali em cima? Ê! Ah! Jogou. Tá na forja aí? Uhum. Ah, eu prefiro fazer uma habilidade lendária. Quantos segundos? Eu também. Vou usar habilidade também. Vai fazer mais coisas, entendeu? Se você tiver. Olha, tô criando duas coisas aí, ó. Que isso, Beto? Eu toquei sem querer. Ah, peguei uma habilidade de cura. Você já criou sua habilidade? Não. Tá criando aquilo lá. É que eu peguei ali, no baú. Pera, eu não preciso ficar aqui pra pegar ela? Não. Você pode sair. Tem que esperar o tempo aí. Tô mancunhar pra não pegar o meu, tá bom? Tira inimigo. Tira inimigo. Tira inimigo. Boa. Tira inimigo. Pô, meu reflexo nesse jogo tá bom, cê viu, né? Caraca, essa arma aqui dá 750 de dano Ah, tô no máximo de novo Eu acho que eu vou conseguir mais uma armadura aqui, né? Eu tenho um ponto pra fazer, eu acabei de fazer aí, ó Ah, vou criar uma arma Que é a maior lendária Petra Minha vida aí, cara Ah, tá Petra, costas Ele tá longe, ele tá longe, calma, ele tá longe, ele tá longe, não bota a cara Sério? Tipo assim Não, 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 por que eu sempre faço isso? Isso na hora aqui, isso na hora Segura o tempo, segura o tempo, segura o tempo É aqui no meu lado aqui, tá na esquerda Segura o assento, tempo, segura o tempo Calma, calma Segura o tempo, segura o tempo aqui 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Só vez Sério? Boa Transformei ele em galinha Transformou Sim, tudo mundo em galinha Amigo dele, amigo dele Corre, corre Meio, meio Droga Quase hein, Kira, quase Eu falei que os cara vai pra essa bosta? Eu falei, antes disso Ah, esse jogo é muito divertido, cara Esse jogo não quer aparecer ali Depois eu tenho que dar um jeito Esse jogo não quer aparecer ali, depois eu tenho que dar um jeito Beto, foi quase Beto A gente tava voando ali, a forge Não, foda que o cara me acertou o HS Ele tava com a arma lendária, você percebeu, né? Sim Tipo, eu não tava com um capacete bom, entendeu? Eu tava com um capacete branco ainda, tá ligado? Eu só me deu uma Aí eu falei, Beto, tira a cara Aí eu só vejo o Beto ver um galinha Aí eu tô vendo a imagem Ih, qual delas? Ah, tá Musical? Sério? Ai, quer curtir esse jogo, cara Não, tem que usar, né? Tem arte aqui Tem arte aqui Ah, quer curtir esse jogo Tem pescado na internet Como streamar? Eu esqueci o nome desse jogo Ele me coloca o nome desse jogo mesmo Vai tá escrito ali ali no logo Helm Royale Alpha É que eu tô no social Helm Royale Tchau Tchau. Tchau. É, precisava de um botão de dança. Eu queria. Nossa, eu gostei muito de mago, Beto. Mesmo que é uma porcaria o F dele, mas eu amei. Por que você não coloca pelo E? Você tá confundido por causa dos outros jogos. Mas como eu, eu coloquei no E a habilidade, o F é o que usa. Eu já pulei pro seu vidro louco. Pirei, olha pra frente. Olha pra frente ajuda? Não, olha pra frente fica na tua frente caindo. Ah, Beto, a área é pra cá. Ah, estão do lado da área, ô louco! Nossa, esse cara tá meio dedo do céu. Olha, eu tô com dois snipers já. Vou quebrar esse aqui então. Pera que você me abandonou mesmo, Kiro. Te abandonei não. Nossa, Kiro, você me abandonou sim na fúria. Tá indo voando. Nossa, meu amigo me abandonou na fúria. Calma, eu te amo. E eu não tinha as casas de cá? Já, todas. Caraca, o que eu vou fazer aqui então? Me dá apoio moral. Bora! Eu tô com duas arma roja já. Eu sempre confundo o botão do cavalo. Você viu que eu separei meus itens ali na esquerda, né? Aham. Isso é bom porque quando você quiser roubar uma coisa no meu, eu vou saber se você roubou ou não. O quê? Você passou por um baú. Abre, abre aí. Será que eu tenho pra forjar alguma coisa? Tem gente aqui, cuidado. Kiro aqui, ó. Pega aqui, hein. O time que as minhas habilidades fazem. Caraca, mano. Cora do que eu ando muito lento. Cora do que eu ando muito lento. E não vai sozinho, Kiro. Fica tranquilo, já fiz isso várias vezes. E quantas vezes você sobreviveu? Hum. E quantas vezes você tentou? Todas. Uma espada. Assim. É aqui embaixo. É teu amigo dele. É aqui, Kiro. É porque você erra? O que vai ficar demorando aí? Pega minhas armas aí. Vou na forja. Beleza. O cara vai deixar a arma roxa lá. Ainda errou o lugar da forja. Caraca, mano. Tô falando que a forja é aqui. Em cima, Kiro. Ah, o cara. глядoras do piso. Eu fiz uma arma legendária, né, Pfizer? Por que você está desmontando o equipamento que é melhor para você? Porque eu não tenho como pegar o equipamento. Tem sim, colete você tem como pegar e o level maior que o teu. Meu Deus do céu, eu não creio que você fez isso. Eu estou errado. Eu não tenho como pegar não. Qualidade de arma muito baixa. Arma? Sim. Sim, não. Qualidade de armadura. Está atrás de você. Vira atrás. Correu. Ele vai pegar a tua arma. É tão difícil apertar a E duas vezes. Está aí em cima. Não exatamente aí em cima. Caraca. É você criatura. Deu. Sete poções. Aqui viu. Aqui viu não. Nossa. Saudades mira em. Saudades. Ainda acertei. Dá um 4 aí nele. Agora ele te viu. Ele vai te sniper. Ele está vindo atrás. Ele não perdoa. Eles não estão perdendo aqui. Lembre-se. O 3 é o muro. Deu para vazar um muro de pedra. Errou. Se depois o cara foi embora. Eu percebi. Embaixo de você. Na direita. Minha inguina ele. Ele está voltando. A direita tua. Ele tem visão tua. Ele tem visão tua. 10 perdeiro. Não. Ai, Kira, mata ela. Calma a amizade, Kira. Calma a amizade, Kira. Calma a amizade, Kira. Constrói o muro, constrói o muro. Constrói o muro, constrói o muro. Cadê pra construir o muro? Eu matei, Betta. O muro matou, Kira. Coisa bonita. Eu levei quantos? Quatro? Não sei. Tá cedo na coisa. O que? Vai lá, rapidão. Vou só mais uma partida, fechou? Não precisa nem falar pra reiniciar não, vagabundo. Tá arrombado. Eu vou só já. Hã? Você viu essa aí? Uhum. Toma então. O que faz, Betinho? Não vou nem acessar. Nem vou acessar a tua live que você...